Meus irmãos, o que faltava àquele jovem era confiar apenas em Jesus. Provar que o motivo da sua felicidade, de sua paz com Deus, não consistia na segurança produzida pelos bens que ele possuía, mas por Deus. Prestem atenção. Jesus queria que toda a fonte de vida daquele jovem fosse ele. Não a sua riqueza. Jesus queria que aquele rapaz vivesse por meio dele, não dos seus bens. Ele teria que demonstrar com seu estilo de vida que o seu coração estava em Cristo e não na sua fortuna. É por causa disso que Jesus diz, Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, pois apenas isso te prende. O seu coração, se você fizer isso, estará completamente entregue a mim. Então vem e segue-me. Atente que esse foi o mesmo convite que Jesus fez a Levi. Esse foi o mesmo convite que Jesus fez a Mateus, irmãos. Mateus estava sentado na coletoria. E como o chamado de Mateus fala ao meu coração? Mateus estava sentado na coletoria. Jesus passava. Quando todas as pessoas olhavam para o outro lado, porque Mateus era um cobrador de importos, alguém odiado pelos judeus. Jesus olha diretamente para ele e diz, Segue-me. A expressão grega é a mesma. Akolotem significa, Siga-me na qualidade de discípulo. Junte-se a mim para tornar-se um discípulo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9, está escrito que Mateus, levantando-se, o seguiu. Mateus deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Jesus queria que esse rapaz o seguisse. Que esse rapaz confiasse completamente a ele. Se entregasse sem reservas a ele. Mateus abriu mão de tudo para seguir a Jesus. Mateus estava disposto a seguir a Jesus nos termos de Jesus. Mas esse rapaz, infelizmente, não. O verso 22 diz que ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, lopel, aflito. Porque ele era dono de muitas propriedades. Em outras palavras, meus irmãos. O preço era alto demais. Este rapaz, infelizmente, personifica o fato de que a grande maioria das pessoas, nos dias de hoje, busca um Deus que não lhes cobre nada. Que lhes ofereça uma mudança que não mude nada. E que lhes conduza por um caminho que não leve a nada. Em outras palavras, esse rapaz, infelizmente, personifica boa parte das pessoas que querem seguir a Jesus nos termos delas e não nos termos de Jesus. Aquele rapaz queria seguir a Jesus, conservando as suas paixões, aquilo que lhe era conveniente. Enquanto que o Evangelho nos convida a seguir a Jesus nos termos de Jesus. Não é mais o que nós queremos, mais o que ele quer. O apóstolo Paulo entendia muito bem o que isso significa quando asseverava. Evangelho, meus irmãos, é seguir a Jesus nos termos de Jesus. E esse é o tema do nosso devocional de hoje. Tome a decisão correta. Dê ouvidos ao convite do Evangelho que te chama soberanamente. E renda-se a ele. E renda-se a ele. O pastor Jonas Madureira diz algo muito interessante a respeito disso que nós estamos discutindo aqui. Ele diz, palavras do pastor Jonas, aspas para ele. Em Cristo, nossa identidade e personalidade são redimidas. E isso tem muito a ver com os nossos desejos. Com o que realmente amamos. Somos o que desejamos. Somos o que amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida. Digamos assim, é o que nos define. Por isso, palavras do pastor Jonas. Nossa verdadeira identidade aguarda pelo desapego de tudo que nos deforma. E por mais que as coisas que amamos sejam maravilhosas. Se a nossa vida depender delas, então nossa identidade e personalidade estarão deformadas. E mesmo depois de nos desapegarmos de todas as coisas, ainda assim haverá a última coisa. Aquela da qual mais sentiremos dificuldade de nos desapegar. O nosso eu. Não nosso verdadeiro eu. Mas nosso falso eu. Aquele que não passa de uma quimera. Uma paródia narcisista de nossa verdadeira identidade. Bem- Hou-Vec kontra lua. É para battles. Não cells de chance. Aqui tudo está tudo. Pode colocar. O meu porfoto. Tem harvest. Tio.